Everson na bola, vamos Everson na batida Saiu o gol do Everson, moleque Caramba, moleque, cê é louco Mas não, vou fazer até a thumb junto com vocês aqui, mano Meu Deus do céu, se mexe Tocou o Hulk Hulk Colato Vamos Nós tem o Hulk, meu irmão Não esquece disso, meu parceiro É do galo Que gola... nós também tem golaço, nós também tem o Hulk Bela jogada do Atlético Mineiro Mano, que golaço do Hulk Olha cê é louco, pai Que sapatada do Hulk Eu falei, ele flutua bem, sempre dá certo Jogou no Jair, irmão, jogou no Jair Jogou no Jair Já passa aqui, já passa, irmão, já passa Nátio Fernandes Nátio Fernandes Abre espaço Nátio no cruzamento Sobrou a bola, Guilherme Arana Cortou De novo na batida De novo na batida, golaço O Galo vinda, meus irmãos Rapaz, eu falo pra vocês, irmão Caraca, velho Ó Vamos ver o replay de novo, velho Cortou e tome Rapaz De novo, de novo Não, vamos de novo, velho Eu tô impressionado que chegou do Arana, velho De direito, ele não bate bem de direito Olha que golaço, irmão Cortou a bola pra dentro Olha onde ele meteu essa bola, velho Senhor Jesus Vamos, Hulk Dominou Arana Conseguiu o espaço Leva a Arana, olha ali de novo Cruzou a bola Vamos, Diego Costa Vem É, do Galo É, do Galo, meus fráuders Diego, com a vibra É pra você vibrar que você tá olhando pra mim aí, velho Vamos Arana, na insistência Olha o que o golaço que o Diego Costa fez de novo Meu Deus Vamos Belo cruzamento de Arana Diego Costa é o nome dele, senhoras e senhores Costa Meu Deus Do céu Diego Costa Meu Deus, cara Meu Deus, cara Carambolas, mano Que buscas, velho Nossa senhora, velho Caraca Nossa, ainda deu moral pro Vargas